Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, só pra trazer uma notícia aqui sobre Fortnite vocês viram aí que o ator de Pantera Negra, Chadwick Boseman morreu ontem, segunda-feira, ele faleceu devido a um colo, um cancro no intestino um cancro no colo, então infelizmente ele faleceu aos 43 anos e tiveram muitas homenagens pra ele e eu quero deixar a minha homenagem aqui junto com a Epic Games que fez uma homenagem pra ele hoje, acabou de sair e eu queria que todos vocês também prestassem essa homenagem deixando o like aqui pra ele, compartilhando esse vídeo e é o seguinte, tá aqui, a Epic Games acabou de colocar uma estátua tá aqui olha que legal vou pegar, vou colecionar vou catar umas madeiras pra gente poder chegar lá pertinho, nem preciso tá aí ó a homenagem que a Epic Games fez para eles e esse lugar aqui se chama Felina Espreita é um ponto de referência bem durante o evento da Marvel, né no Fortnite é triste que ele faleceu mas ficou aqui, ficou umas homenagens e tá aí ó a estátua do Pantera Negra tá aí ó galera, daqui já dá pra ver uma estátua gigante do Pantera Negra uma belíssima homenagem aí da Epic Games para o Chadwick Boseman realmente uma perda uma triste, toda perda triste né mas também era o Pantera Negra um dos únicos filmes da Marvel eu acho que o único filme da Marvel que ganhou algum tipo de Oscar porque eles não ganham esse tipo de Oscar em geral a academia não dá prêmios pra eles tá aí ó bonito né, ficou bem legal bem legal a sua homenagem da Epic Games bom, eu fiquei feliz com a sua homenagem você gostou da sua homenagem? se você gostou deixa seu like aqui se inscreva no canal compartilha com os amigos aí também vamos fazer a sua homenagem aí pro pro Bozeman e vai ser o eterno Pantera Negra né bom galera, é isso então tá aí a homenagem da Epic Games espero que você tenha gostado desse vídeo uma breve homenagem também ao Bozeman aí uma perda uma infeliz perda mas faz parte da vida infelizmente esse tipo de coisa tá aí a estátua que foi feita pra ele o felino é espreita vai ficar aí pra essa temporada inteira gostei, parabéns a Epic Games parabéns a todos se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal não esquece de me seguir no Twitter Facebook nas redes sociais não esquece também de compartilhar com os amigos a gente falou agradeço muito a sua audiência tamo junto até o próximo vídeo valeu fui e aí